Como eu falei na última aula, hoje eu vou trazer um pouco sobre trabalho em equipe, tá? Tanto para a gente ver essa questão do nosso trabalho em equipe atual, do nosso trabalho da disciplina, tá? Mas também para a gente pensar em os inseridos em uma equipe de saúde, tá? Então vamos pensar nesses dois pontos. O que eu trabalho em equipe, ele é o mesmo trabalho, né? De cooperação, de interação entre os participantes dessa equipe, seja ele para um fundamento de estudo, de pesquisa, seja um fundamento dentro da própria faculdade, do processo de ensino, ou seja, no trabalho profissional, tá? Seja no ambiente profissional de vocês, seja no trabalho dentro de uma equipe de saúde, dentro de uma equipe de assistência social, dentro de uma equipe de educação, tá? Seja do ensino superior, ensino básico, o trabalho em equipe, ele parte do mesmo fundamento, tá? Algumas situações diferem, porque diferem os objetivos, diferem os conhecimentos técnicos dos participantes das equipes, mas o fundamento de você trabalhar em equipe permanece o mesmo, seja qual for a equipe que você está inserindo, tá? Então vou iniciar a apresentação com vocês. Ó, o aluno que mais participar da aula de hoje vai ganhar um prêmio. E eu prometo que eu vou entregar no primeiro dia de aula presencial pra vocês. Quem mais participar da aula... Agora é uma competição. Quem mais participar da aula de hoje vai ganhar um prêmio. Entenderam? Ah, no instante, agora eu vou fazer toda a aula. Bom, vamos lá. Trabalho em equipe. Vocês estão conseguindo ver os slides? Achei uma estratégia boa pra aprender vocês na participação. Vai, por que você não projetou? Menina, até o olhinho que eu estou saindo hoje. Trabalho em equipe na saúde, tá? Hoje quem não está participando muito é meu computador. Ele está pouco interativo. Aguenta aí, gente. Está brincando demais com o bichinho. E aí, gente. Enfim, vamos conversando aqui, né? Se eu trabalho em equipe enquanto o PowerPoint resolve dar sinal de vida. Enfim. Então, quando eu falo pra vocês a questão de cooperação, interação entre os membros de uma equipe, é no sentido construtivo, tá? De favorecer com que as metas, com que os objetivos daquela equipe sejam alcançados, tá? Ou pra que, no caso da saúde, pra que o objetivo maior, que é o cuidado dos nossos pacientes, ele seja alcançado com êxito, com efetividade, tá? Pra que o nosso paciente tenha uma alta mais cedo de um serviço hospitalar, pra que o nosso paciente, ele tenha uma recuperação plena o mais cedo possível, tá certo? Vixe. Ele hoje travou de verdade. Ou, tá? No caso de um grupo de ensino, como que a gente consiga apresentar efetivamente a comunicação entre quem está apresentando e quem está assistindo seja efetiva, tá? A comunicação, ela só é efetiva quando você consegue interagir com aquele meio e aquelas pessoas, elas conseguirem entender, né? Quando tem uma compreensão. Claro, alguns assuntos que são mais específicos, nem todo, nem toda a parcela dos seus espectadores compreender aquilo de primeira, compreender aquilo de fato. Mas dentro de um processo de apresentação, você tem que tornar aquele assunto o mais objetivo possível, né? Que faça com que o entendimento da maior parte dos espectadores seja possível, tá? E isso depende de um trabalho em equipe, de um trabalho prévio, de um planejamento prévio. Tá? Deixa eu ver se ele já voltou. Voltou. Muito bem. A gente precisa trabalhar em equipe. Qual a necessidade desse processo de trabalhar junto com outras pessoas? Por que a gente não pode trabalhar sozinho como na Idade da Pedra? Eu acho que nem na Idade da Pedra a gente trabalhava sozinho, né? Tinha questões de você ter realmente aglomerado de pessoas trabalhando com o mesmo objetivo para a sobrevivência, para a caça, para a pesca, certo? Então, o porquê dentro da saúde a gente precisa pensar em trabalhar em equipe, tá? Devido à crescente especialização no nosso ramo. Então, a cada momento, cria-se uma nova especialização, uma nova área de atuação. E isso faz com que algumas pessoas, né? Alguns profissionais acabem por se especializar num determinado assunto e outros seguem mais generalistas. Ou você se especializa em um assunto, o seu colega em outro. E assim vão surgindo as profissões que hoje a gente, sabidamente, consegue ver dentro do nosso mercado, tá? A gente conhece a profissão da fisioterapia, da terapia ocupacional, da nutrição, da educação física, da medicina, da enfermagem, da farmácia, da pedagogia, então essas profissões, elas acabam por se somar, tá? Por conta dessa crescente especialização, elas acabam tendo vertentes diferentes no seu processo de formação, tá? E quando a gente pensa que o objetivo é o cuidado de um paciente, quando a gente pensa que o objetivo é a melhor assistência ou o melhor ensino para aqueles alunos de um curso de educação superior, então a gente pensa em quê? Em somar os esforços e somar os conhecimentos de várias especializações, de vários profissionais especializados naquela situação, tá? Que podem contribuir com aquela situação que a gente está trabalhando em cima dela. Como assim, professor? Se eu tenho, por exemplo, um paciente que necessita de um cuidado de um ferimento, e esse ferimento ele fica numa região de uma articulação, por exemplo, é um ferimento bem aqui na região do cotovelo. Há um ferimento muito extenso, um ferimento muito profundo, que precisa de um pensamento conjunto. Por que que precisa de um pensamento conjunto? Não é só tratar a ferida? Se a gente só trata a ferida, qual é a garantia de que esse ferimento vai cicatrizar o mais rápido possível? Qual a garantia que eu tenho de que esse ferimento não vai prejudicar o movimento do cotovelo? Qual a garantia de que eu não vou ter uma infecção durante esse tratamento? Qual a garantia de que o meu paciente vai recuperar ou vai conseguir manter a habilidade manual de fazer o seu trabalho, de fazer suas habilidades, suas atividades de vida diária, como escovar os dentes, como pichar o cabelo, tá? Então, por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, porque às vezes um ferimento que requer um trabalho mais delicado, então a gente precisa somar esforços para que aquele problema seja solucionado, tanto o mais rápido possível, o mais breve possível, como da maneira mais efetiva, sem a gente passar por percalços nesse meio do caminho. Então, por isso que a gente soma essas forças, essas crescentes especializações. A gente soma o trabalho da enfermagem, que cuida diretamente das feridas, soma o trabalho do farmacêutico, que trabalha junto com o médico para poder definir as melhores medicações que podem trabalhar ali em cima, que podem favorecer a cicatrização. A gente trabalha com a fisioterapia para manter a funcionalidade desse cotovelo, apesar do ferimento, manter o movimento desse cotovelo sem restrições. Posso trabalhar com a terapia ocupacional para manter a funcionalidade manual, tá? Trabalhar com a nutrição para manter um padrão alimentar adequado para favorecer a cicatrização, porque sem a real, né, sem a nutrição adequada, a gente não tem um processo de cicatrização efetiva. E assim sucessivamente, outras áreas vão importar também, né? A psicologia para continuar no cuidado psicológico desse paciente, que pode ser novo, ativo, e tá com um ferimento muito grave, impedindo que ele trabalhe, impedindo que ele sustente a família. Então, tudo isso importa nesse meio, né, de caminho para a gente cuidar desses nossos pacientes. Um outro ponto, né, que explica a necessidade de trabalhar em equipe hoje é o processo de desinstitucionalização da saúde. O que essa desinstitucionalização, esse nome gigante, é a prática cada vez mais comum de desospitalizar o paciente, né? Da gente não ou não progredir até o ambiente hospitalar, evitar que esse paciente chegue ao ambiente hospitalar, ou fazer com que esse paciente seja mais rápido possível, ele mais rápido possível retorne para a sua residência. Então, fazer com que haja o caminho inverso do que havia antigamente, onde tudo que precisava se resolver dentro da saúde, tinha que ir para o hospital. Então, hoje a gente vê a saúde na comunidade muito mais fortalecida. Mas para que isso seja mantido, né, para que isso acontecesse, teve que somar esforços de pessoas com conhecimentos diferentes, né, de membros com conhecimentos diferentes dentro do trabalho de saúde dessa comunidade, tá? Para pensar dentro dos vários aspectos, dentro dos vários, digamos assim, dos vários pontos, dos pontos de vista que podem ser pensados dentro daquela comunidade. E assim eu favoreço o processo de saúde, o processo de favorecer a saúde dos meus, das pessoas que convivem naquela comunidade, tá? Alguma pergunta? Vamos para frente. Como funciona a dinâmica das equipes de saúde, né? Essa dinâmica, ela não é muito simples, né? É uma dinâmica complexa quando a gente pensa de que tem várias pessoas naquele processo, fazendo com... necessita de várias pessoas naquele processo para fazer com que aquilo dê certo, tá? Então, a gente começa a pensar, não, se tem muitas pessoas naquele ambiente, pode ser que isso gere questões de discussões, gere problemas interpessoais, né? Gere conflitos de interesses e de ideias, tá? E isso torna a dinâmica das equipes um pouco mais difícil de lidar. Mas isso não pode ser um empecilho, né? Desde que a gente entenda como é que deve funcionar uma equipe, essa dinâmica, ela passa de ser complexa para ser um pouco mais compreensível, tá? Então, a gente precisa entender que as equipes, elas têm uma estrutura organizacional básica, então, elas não existem aleatoriamente. Ah, eu vou juntar Fulano, Ciclano e Deltrano aqui e vão ser essas três pessoas que vão formar a equipe. Não, né? A gente não soma, assim, aleatoriamente. Essa montagem de equipes, ela deve seguir aspectos técnicos, né? Deve seguir questões técnicas muito bem pensadas. Para que a assistência para aquelas pessoas, para aquela comunidade, ela seja o mais bem direcionada possível, né? O adequado àquela situação de família, aquela situação de comunidade. pode ser diferente, né? A montagem da minha equipe em uma área que tem muita vulnerabilidade social, pode ser totalmente diferente de uma equipe que trabalhe com uma área que tem um padrão socioeconômico muito mais favorecido, tá? Então, eu posso trabalhar estruturas de equipes diferentes a depender da minha equipe, tá bom? Então, a minha estrutura organizacional, ela é, digamos assim, o pilar para você compreender como as equipes funcionam, tá? Daí a gente pensa nos arranjos interpessoais que precisam ser estabilizados, que são justamente essas relações entre as pessoas das equipes, tá? Lembrando sempre que eu posso ter pessoas dentro da minha equipe de saúde de que eu, pessoalmente, eu não tenho afinidades, tá? Que eu não sou amiga, que eu não sou, né? Não tenho afinidades pessoais com aquela pessoa. Mas lembrando que, num ambiente profissional, aquelas arestas, elas precisam ser vencidas, por mais difícil que isso seja. Por mais difícil que a gente pensar na nossa sociedade, isso é impossível de acontecer. Mas não deve-se pensar assim, principalmente vocês que estão iniciando, né? O curso, porque se a gente já entra com esse pensamento, é, ah, meu santo bateu com as pessoas. Ah, claro, nós vamos ter nossas afinidades, aquelas pessoas que a gente vai querer trabalhar, tá? Mas nem sempre as nossas afinidades vão ser as necessidades de certas equipes. Então, nesse sentido, é preferível que siga, né? A dinâmica que seja o mais adequado pra aquela função, tá bom? Então, por isso que as relações precisam ser estáveis, precisam ser muito bem estabilizadas, pra que a gente tenha, né, equilíbrio emocional dentro da equipe. Ideologia de atendimento, tá? Então, a dinâmica da equipe também parte desse princípio de como é o andar de um atendimento, de como é seguido o pensamento daquele atendimento. Ah, a gente vai fazer um atendimento em grupo, vamos pensar numa visita dentro de um atendimento da família como um todo, vamos pensar em aspectos, né, tudo junto. Precisa-se chegar num consenso, tá? Se metade da equipe quer trabalhar com o indivíduo pontualmente, a outra metade quer trabalhar com a família toda, isso pode gerar divergências no processo do cuidado, tá? Então, precisa-se entrar num consenso do que é melhor pra aquele objetivo que você quer alcançar. Porque cada equipe, ela tem um objetivo, ela tem um fundamento pra ser, pra existir. Então, se eu tenho esse fundamento pra... que fez eu ser criada, né, que é esse objetivo da necessidade dessa equipe, que fez a necessidade dessa equipe, então eu preciso trabalhar em cima disso. Então, em cima desse objetivo, qual é a melhor pertence do meu atendimento? É um atendimento individual ou é um atendimento da família como um todo? Tá? Intersubjetividade. Lembrar que cada um de nós temos experiências pessoais, experiências profissionais únicas, tá? Nós temos nosso conhecimento subjetivo, então cada um expressa uma opinião, e essas opiniões podem coincidir ou podem divergir. E a graça que tem dessa dinâmica de equipe, é você poder cruzar essas experiências, essas subjetividades, tá? É você poder cruzar isso, se somar pra benefício dos nossos pacientes, pra benefício das pessoas que a gente tá prestando assistência, tá? Quando a gente trabalha numa equipe normal, vamos pensar numa equipe de trabalho como vocês estão passando agora. Cada um de vocês deve ter passado por experiências na escola, no trabalho, tá? Experiências em outra graduação, experiências com o trabalho, às vezes, dos filhos, né? De trabalho de equipe na escola, tá? E essas experiências acabam se somando quando vocês trabalham em equipe. Claro que o processo de trabalho em equipe presencialmente é um pouco melhor, porque vocês estão ali, né, trabalhando com a mão na massa mesmo, fazendo aquele trabalho realmente de forma mais efetiva, né? Com aquela questão de você tá ali contando, quando você tá ali pensando, é diferente de você tá mandando mensagem, às vezes, e que leva um certo tempo até pra compreensão, leva um certo tempo pra você pensar no que você tá tentando explicar, tá? Então, mesmo nesse ambiente remoto, a gente consegue ter essa necessidade de somar as experiências de cada um de vocês. e isso é que vai fazer uma equipe melhor, uma equipe que consegue atingir os objetivos dela, ou uma equipe que não consegue, né? Digamos assim, uma equipe que obtém o êxito, obtém o sucesso, e uma equipe que não consegue. Lembrando que aqui não é concorrência, aqui é uma soma. Cada um de vocês vai apresentar um tema que o outro vai utilizar, né? Como conhecimento, que o outro vai obter conhecimento a partir desse tema, certo? Os aspectos técnicos, como eu falei pra vocês, que definem até mesmo a estrutura, Então, de acordo com a necessidade, com o meu objetivo, eu tenho que suprir as necessidades da minha equipe de ter um conhecimento de uma área, ou de outra, ou de uma terceira, ou de uma quarta, tá? E uma racionalidade de assistência, de acordo com a especificidade de cada profissional de saúde, tá? Uma especificidade que precisa se ter em cada tipo de assistência. Então, é como se fosse uma divisão. Essas dois últimos tópicos, eles se somam. Então, eu preciso pensar que dentro das minhas equipes de saúde, eu preciso ter uma estrutura que favoreça com que aquele meu objetivo ele seja alcançado, tá? Com que a soma das forças favoreça atingir o objetivo. E lembrando, vocês podem passar por situações onde vocês farão as equipes de vocês, tá? Vocês é que organizarão as equipes que vocês vão trabalhar. Então, quando vocês, por exemplo, forem gestores de saúde, tá? Quando a gente é gestor, então, você muitas vezes define a equipe de saúde que vai trabalhar naquele determinado lugar. ou que vai trabalhar com você. Então, a partir disso, você tem que ter um conhecimento técnico suficiente para poder definir quem é mais necessário nessa situação. Em qual profissão, por exemplo, eu vou investir os meus recursos, os meus esforços, para conseguir dar uma assistência adequada para aquela população, tá? Isso também, tanto para a gente trabalhar em equipe, como para a gente montar equipes. Características de grupos que funcionam bem. Como é que a gente pode identificar um grupo pelo funcionamento dele, um funcionamento que seja adequado, um funcionamento pleno, tá? Quando a gente tem um grupo, um equipe, um grupo com metas bem definidas, e que cada componente, cada membro daquela equipe, ela tenha o conhecimento dessas metas. Não adianta você estar dentro de uma equipe e você não saber nem qual é o tema do seu trabalho. De que serve? Você vai estar somando no grupo ou você vai estar dividindo aquele conhecimento que poderia ser somado, tá? Então, as metas, além de serem bem definidas, as características daquele grupo, além de serem bem definidas, elas precisam ser de conhecimento do grupo todo, certo? E os processos de trabalho, os processos de realização daqueles objetivos, precisam ser muito claros, muito bem definidos também, tá? Sempre pensando, né? Precisa-se ter um respeito e conhecimento pela contribuição que cada componente do grupo demanda, cada componente do grupo, né, soma dentro daquele processo. A comunicação entre os membros da equipe precisa ser muito clara. Essa questão de comunicação é que muitas vezes geram conflitos em trabalhos em equipe, tá? Então, quando a gente não tem a clareza, a efetividade do ponto da comunicação, o que é natural, nem todo mundo tem o poder de oratória, né? O poder da palavra, de você conversar, de você conseguir expressar por meio de palavras aquilo que você está pensando, aquilo que você defende. Isso é muito... Às vezes pode ser muito difícil para algumas pessoas, tá? Mas, quando a gente consegue chegar num meio de comunicar, cada um de nós vai definindo como é que se comunica melhor dentro daquele... dentro daquela profissão que você escolheu, tá? Então, eu já tive colegas, por exemplo, de faculdade, que não conseguiam falar um ai dentro da sala de aula. Que nas aulas práticas, era a entrada muda e saia calado. E os próprios professores, às vezes, questionavam, como é que você vai atender um paciente? Você vai conseguir se comunicar com o paciente quando você estiver atendendo? Então, isso... também reflete na questão de trabalhos em grupo. Se você não se comunica bem com as outras pessoas, se você não se comunica bem numa aula prática, se você não se comunica bem durante um trabalho em grupo, você vai conseguir se comunicar bem com o seu paciente, com o seu cliente no futuro, né? A questão de se comunicar bem não quer dizer que você seja a pessoa mais simpática e falante do mundo, tá? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nem sempre a pessoa que fala demais é a pessoa que se comunica bem, tá? Então, às vezes, a comunicação não é muito feliz, não é muito efetiva quando a gente fala demais. Então, às vezes, é necessário falar menos para se comunicar melhor, né? Então, precisa ter o poder de comando, principalmente na fisioterapia. Muitas das nossas técnicas dependem de um comando de voz, depende de um comando verbal, né? Você precisa mostrar para o paciente, ó, você precisa fazer isso, senhor, seu José. Você precisa fazer isso, dona Maria. Então, esse poder de comando verbal é uma das características que vocês vão precisar, né? a partir de agora, começar a ser definido, começar a ter essa característica. Não quer dizer que você vai ser a pessoa mais falante do mundo com todas as pessoas. Não. Isso é muito de cada personalidade, tá? Mas que essa comunicação seja clara e efetiva, como um comando verbal tem que ser, é o suficiente, muitas vezes, para você trabalhar bem, tá? E, inclusive, nos trabalhos em grupos e em equipes. Alguma pergunta? Ainda bem que eu falo. Dissolução de conflitos. Isso é muito importante e entra muito na questão da comunicação, tá? Então, dentro de um processo de trabalho, quando a gente tem situações conflitantes, frequentes, o trabalho, ele não flui, né? A gente não consegue funcionar bem, as metas não são atingidas, os processos ficam mais difíceis, tá? E o grupo vai acabando, vai acabar se desmanchando, né? Aquela equipe vai acabar se desmanchando. E por conta de conflitos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, qual é o motivo desse conflito? É um conflito por relações interpessoais, tá? Que são relações de fora daquele trabalho, são relações pessoais que foram colocadas dentro da parte profissional. Então, isso tem que ser pensado que não pode acontecer esse tipo de coisa. Não é o adequado. O ambiente profissional é o ambiente profissional. O ambiente pessoal são outros 500, né? Da porta pra fora, nós somos amigos. Da porta pra dentro, nós somos profissionais. Equiparação de papéis, tá? Então, mostrar que o papel de cada um do grupo é necessário, é um papel importante, e que esses papéis, né? Cada um desses atores dentro do grupo, né? Dos participantes, dos componentes, eles têm funções. E essas funções se somam, né? Quando um deixa de fazer o seu papel, os outros acabam sendo prejudicados, tá? E cada um papel, ele não é, não existe um papel mais importante que o do outro. Se você faz o seu papel bem feito, você faz a sua função bem feita, a função do outro se soma a sua, e a do outro se soma, e a do outro se soma, e vocês conseguem chegar, né, atingir o objetivo. Se um deixa de funcionar, ou os outros se sobrecarregam para fazer aquilo que não funciona, tá? Ou, o grupo todo sai prejudicado porque é uma das partes que não funcionou bem. Então, ficou incompleto aquele objetivo, não foi alcançado, tá? Então, tem que se mostrar que não há papéis mais protagonistas, ou não, né? Todos são necessários dentro daquele grupo, claro. Isso vai ser também de acordo com a expertise de cada pessoa, né? O que seria essa expertise? É o conhecimento mesmo, é a área de experiência, de conhecimento que aquela pessoa tem. Se eu estou dentro de um grupo para fazer um trabalho como o que vocês estão fazendo, tá? E dentro desse grupo, são quatro pessoas, dentro desse grupo eu tenho mais conhecimento com informática, com PowerPoint, com internet, com isso, com o outro. E as outras três pessoas gostam de pesquisar, gostam disso, daquilo, outro. Eu posso... E não tem tanta interação com o PowerPoint como eu tenho. Então, dentro daquele grupo, a minha função se torna até mais clara. Eu contribuo melhor com uma função que os outros colegas não conseguiriam contribuir, tá? Então, ali soma o meu conhecimento, a minha expertise em específico, ao conhecimento deles para fazer com que a equipe atinja o seu objetivo com ainda mais efetividade, tá? Então, isso é necessário. E dentro desse meu grupo, já que eu tenho mais domínio dentro de uma ferramenta, eu posso, inclusive, treinar o restante do meu grupo, né? Treinar eles para essa tarefa que eu domino e eu posso fazer com que eles tenham um conhecimento melhorado nessa área. E isso fazer com que futuros grupos de trabalho que eles pertencem, tá? Sejam ainda mais efetivos. A gente... O problema do ser humano, muitas vezes é pensar só no hoje e pensar que a gente funciona sozinho. Mesmo que a gente não se veja nessa situação, mas a gente funciona. Mesmo que aconteça tudo de ruim, a gente vai continuar funcionando sozinho. Mas é que tá a questão. A gente nunca tá sozinho. A gente sempre tem a questão familiar, as relações de amizade, as relações profissionais, as relações amorosas, as relações de família, tá? E as relações até mesmo de comunidade, vizinhança e tudo mais. Então, quando a gente... Quando um desses... dessas situações acaba se quebrando, muitas vezes isso nos afeta. São poucas as pessoas que funcionam muito bem sozinhas, isoladas do mundo. E... E geralmente a gente tá inserido nesse contexto. Às vezes, quando tem um problema na família, a gente não consegue se concentrar muito bem na aula, a gente não consegue se concentrar muito bem no trabalho. Às vezes, quando tem um problema no trabalho, a gente não consegue se concentrar muito bem na família. Chega em casa cansado, aquele cansaço mais mental do que físico, tá? Então, a nossa vida é feita dessas relações. e essas relações são como se fossem grupos, tá? Grupos distintos, mas que nós estamos em cada um deles. Então, quando a gente pensa que se um desses grupos não funciona bem, ele pode afetar outros grupos que eu pertenço, né? Então, a gente não funciona sozinho. A gente funciona trabalhando em conjunto e trabalhando bem em conjunto, né? Eu não tenho tanta experiência assim, principalmente do ponto de vista filosófico de tudo isso, né? De trabalhar em grupo, mas a gente, muitos de vocês já devem ter sentido isso na pele. Quando as coisas não andam bem na faculdade, principalmente final de semestre, vocês vão passar por isso, né? Que fica todo mundo caindo os cabelos, as coisas em casa parece que fica três vezes mais estressante. Lavar o louço fica cada vez mais chato, porque eu, ah, meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para estudar e tenho que ficar lavando louço. Eu tenho tanta coisa para estudar e tenho que limpar a casa. Então, uma relação conflitante na faculdade, por exemplo, né? Por você não ter estudado com antecedência, por você ter ficado de recuperação de uma matéria, por você não ter feito aquele trabalho em grupo, aquele trabalho individual, que foi passado, pode respingar nos processos de trabalho dentro da sua própria casa, do seu ambiente familiar, tá? Então, não só o trabalho dentro do grupo pode desandar, mas o trabalho fora dos grupos também pode ser afetado por um trabalho que não esteja funcionando bem, certo? Alguma pergunta sobre isso? dentro desse processo, dessas características, tá? A gente pensa em estruturas que precisam ser flexibilizadas para que os grupos funcionem bem, tá? O pessoal que trabalha dentro dessa equipe de saúde, agora falando bem de equipe de saúde, né? Precisa ser capacitado para tal função. se eu trabalho, por exemplo, dentro de uma UTI, de uma unidade de terapia intensiva, tá? Não adianta colocar uma pessoa que não tem a menor experiência naquela área que ali não vai conseguir fazer com que a equipe progrida, a não ser que você treine, né? A pessoa. Claro que todo mundo é passivo de aprendizado, só que de momento, de instantâneo, aquela equipe não vai funcionar bem porque a capacidade técnica daquela pessoa não é o suficiente, tá? Então, dentro de uma equipe de saúde, a escolha de categorias profissionais que sejam adequadas àquele trabalho é necessária e é uma necessária escolha criteriosa, tá? Não adianta você somente escolher quais são as categorias aleatoriamente, como eu falei pra vocês em slides anteriores. Então, você precisa pensar de forma planejada, quem é que eu necessita, de quem que eu necessito com mais, né, com mais efetividade, quem vai me trazer resultados mais rapidamente, é, conseguir atingir minhas metas de forma mais clara, tá? Outra estrutura que precisa ser muito bem flexibilizada e que precisa ter dentro de um grupo que funciona bem, só um instantinho. só parar esse bagulho daqui, da garagem e a gente continua. dentro dessas características para que um grupo funcione bem, também é necessário a questão da liderança, né? Alguém que execute o papel de líder dentro daquele aqui, dentro daquela aqui, faz com que os objetivos sejam alcançados, que faz com que as, os outros membros, né, tenham seus papéis muito bem, muito bem direcionados dentro daquele processo de trabalho, tá? Reuniões efetivas precisam também ser, é, precisam também estar presentes, tá? Então, não adianta ter uma reunião onde nada se é resolvido, onde nada se é, digamos assim, definido dentro daquele meu processo de trabalho, tá? Então, as reuniões, para que elas tenham uma real efetividade, eu preciso definir quais são os processos, eu preciso definir qual é a função de cada um nessa equipe, eu preciso é, chegar a uma conclusão do que é que está dando errado, tá? A gente se reúne para quê? A gente se reúne para tomar decisões, a gente se reúne para solucionar problemas, a gente se reúne para ver como é que as coisas estão funcionando. Então, desde que a gente tenha uma estrutura bem organizada, a gente vai ter também uma reunião efetiva, e isso faz com que o grupo funcione bem também, tá? Essas reuniões podem ser, por exemplo, as mensagens que vocês trocam entre si para resolver as questões dos trabalhos em grupo, tá? Documentação que compartilhe de forma facilitada o conhecimento, isso também é importante, principalmente no trabalho de uma equipe de saúde, se eu tenho uma documentação que não facilite o meu trabalho, que burocratize o meu trabalho, que torne mais burocrático, mais trabalhoso, isso faz com que o meu funcionamento seja mais lento, faz com que todo esse processo de trabalho seja mais lentificado. o acesso aos recursos necessários, isso é de total importância, a gente só consegue muitas vezes chegar ao objetivo se a gente tem o recurso necessário. Como é que eu vou fazer uma apresentação de slides se eu não tenho um computador? Se eu não tenho um programa dentro do meu celular para fazer uma apresentação de slides? Tá? Então, por conta dessa necessidade de recursos, isso faz com que o grupo, ele seja, ele funcione bem ou não, tá? Remuneração e premiação adequados. Isso chega na questão de para que eu tenha um funcionamento adequado dos vírus, eu tenho que mostrar que essas pessoas, elas são importantes, que elas são necessárias além dentro daquele funcionamento, tá? Então, remunerar adequadamente a minha equipe de saúde é necessário para que eu tenha uma efetividade daquele trabalho, para que eu tenha uma efetividade daquele processo de trabalho em grupo, tá? E bem como premiações ou mesmo parabenizar quando as coisas dão certo, reconhecer que as coisas, né, que os objetivos foram alcançados. Isso faz com que o grupo funcione bem, porque ele está mostrando o serviço, esse serviço está sendo reconhecido e ele trabalha para que aquele reconhecimento gere mais frutos, tá bom? Alguma pergunta? Por exemplo, quando vocês participam da aula, que eu digo muito bem, gostei de ver participando, mostrando, né, dando algumas opiniões, algumas experiências de vocês, a gente, quando a gente parabeniza isso, que é um reconhecimento, faz com que vocês participem mais, pelo menos devem fazer, certo? Eu não sei nem se vocês estão oito dormindo, vocês não falam nada. Vamos para a frente. Interação em equipe, tá? Quando a gente tem esse processo, né, de trabalho em equipe, a interação entre cada um dos membros, ela precisa ser efetiva, né, a gente ter essa divisão de conhecimentos, essa divisão, essa soma dos conhecimentos, das experiências, e esse ambiente de interação precisa favorecer a construção de laços, a construção de, digamos assim, construção de realmente tarefas e conhecimentos que vão favorecer o objetivo final da minha equipe, seja o cuidado com o paciente, seja um trabalho, apresentação de um trabalho, seja a pesquisa científica, certo? Então, isso depende dessa interação em equipe, né, da soma dos esforços de cada um. E aí, a gente tem equipes diferentes nesse processo de interação, tá? A gente tem equipes integradas, equipes de integração mesmo, onde há uma articulação das ações, onde há um planejamento de ações de forma, né, compartilhada entre os membros do grupo, fazendo com que as funções, elas sejam, né, às vezes, consequência uma da outra, certo? A gente tem uma interação mais direta entre os membros da equipe, entre os agentes dentro daquela equipe, onde a gente realmente integra os conhecimentos, a gente tem um projeto assistencial comum, que é um objetivo comum daquela equipe, a flexibilização da divisão do trabalho, então, cada um tem uma função para que a gente não fique sobrecarregado dentro daquela, daquele processo, mas, mesmo assim, cada um tem uma autonomia técnica, mesmo que essa autonomia técnica, né, que o meu conhecimento é diferente do conhecimento do colega, por ser mais especializado ou por ser de outra profissão, tá? Mas que essa autonomia técnica, ela seja interdependente, eu necessito do meu conhecimento e do colega para que, né, aquela função, aquele projeto, ele seja alcançado, certo? Então, é uma equipe mais relacionada com uma integração. Já a gente também tem equipes que são mais grupos, né, um agrupamento de pessoas, onde cada um tem uma função, né, claro, não é que as funções, elas se somam, elas são consequências da outra, mas que o paciente às vezes precisa de cada uma dessas funções e elas são como se fossem sequenciadas, não depende de uma da outra, mas que cada um tem o seu espaço, certo? A gente tem um agrupamento dos agentes que vão trabalhar em cima daquele processo, onde cada um como se eu tivesse grupos pequenos dentro daquela equipe grande, cada um responsável por uma função diferente, cada um responsável por um processo diferente, tá? E a gente tem uma autonomia técnica plena, cada grupo tem, cada pequeno subgrupo, né, tem uma autonomia técnica, ou cada agente tem uma autonomia técnica, ou não se tem uma autonomia, todo mundo era o mesmo, digamos assim, da mesma especificidade, da mesma função, certo? Então, são equipes do ponto de vista de interação, tá? Que são diferentes, tá? Quando a gente pensar, equipes que, de agrupamento, são equipes que são mais, digamos assim, cada um tem a sua função naquele processo de cuidado. que é uma equipe que se integra, cada uma tem a função daquele cuidado, mas elas trabalham juntas pra que os esforços somem, de fato, um cuidado melhorado, né? Quando a gente leva isso pra uma equipe de hospital, por exemplo, quando eu tenho cada um fazendo a sua função separadamente, o paciente, ele é assistido com eficiência, com sucesso, tá? A nutrição manda alimentação, a fisioterapia que faz o atendimento, a enfermagem que faz o atendimento dele, o médico faz a avaliação, faz a prescrição, faz isso, faz aquilo, o outro faz isso, ou faz aquilo, certo? Mas será que o paciente, tendo todas essas assistências, sem elas conversarem entre si, ele consegue ter alta mais rapidamente? talvez o nosso objetivo não seja só a assistência, mas seja também a efetividade de uma alta precoça, tá? Quando a gente tem uma equipe que integra os conhecimentos, a gente tem cada uma dessas funções, só que elas se somam e é discutido o papel de cada uma dessas funções, pra que o paciente ele tenha uma cura mais rápida, ele tenha uma recuperação mais rápida e ele, além de ter um cuidado efetivo, ele tem uma alta mais rápida, tá? Então, são situações diferentes, mas que pode acontecer dentro de uma mesma equipe. São situações diferentes que vão trazer resultados, às vezes, mais rápidos ou vão trazer resultados mais efetivos dentro daquele processo de cuidado. E isso se aplica também à fisioterapia em específico, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, um agrupamento de fisioterapeutas dentro de uma clínica que atende um grupo de pacientes, né? Então, todos os dias é um fisioterapeuta diferente e ele atende todos os pacientes que estão ali disponíveis, que estão ali, né, pro atendimento. Por exemplo, vem 20 pacientes todos os dias. Independente, você não se sabe, não tem uma definição de quem é paciente de quem, né? O paciente X não é do fisioterapeuta Y. O paciente Y não é do fisioterapeuta Z, certo? Ele é da fisioterapia. Quando você tem isso, cada um vai fazer a sua função. De quê? Ah, cada um vai fazer o atendimento, fez os atendimentos e aí acabou. fez todos os atendimentos e acabou tendo alta. Tá? Se a gente pega, por exemplo, dentro de uma equipe, esses cinco fisioterapeutas, um que vem cada dia, eles se somam, eles pensam, discutem o caso desses pacientes, esses pacientes às vezes podem ter alta mais rapidamente. Por quê? Se num dia eu tenho um pensamento de tratamento, no outro eu tenho outro pensamento, no outro eu tenho outro pensamento e no outro eu tenho outro. No quinto eu tenho outro pensamento, pode ser que os pensamentos se coincidam, mas pode ser que eles sejam realmente diferentes enquanto eu estou pensando na função, o outro está pensando na amplitude de movimento, no quanto que tem de movimento, o outro está pensando na força e aí eu estou trabalhando funções diferentes. Será que eu vou conseguir chegar no meu objetivo mais rápido dessa forma? então às vezes trabalhar em conjunto, realmente integrar os esforços pode fazer mais benefícios, pode trazer mais benefícios aos nossos pacientes, certo? Ao nosso trabalho ser mais efetivo. aí eu entro em três, né, três definições bem específicas sobre trabalho. A gente tem três definições sobre trabalho que envolve trabalho multiprofissional, quando que ocorre esse trabalho multiprofissional, quando eu tenho uma equipe onde eu tenho várias profissões e elas, né, assistem aquele paciente, como eu falei para vocês um pouquinho lá atrás. Eles, cada um deles tem a sua função para assistir o paciente, para gerar o cuidado, tá? Ali eu tenho um trabalho multiprofissional, cada um no seu quadrado fazendo um trabalho de assistência. Quando eu tenho um trabalho interdisciplinar, eu tenho essa discussão do caso entre eles, tá? Eu tenho essa necessidade de um entrar ou conhecer um pouco o trabalho do outro e assim definir soluções mais eficazes, né, o cuidado centrado no paciente, não no profissional. É o cuidado centrado para que o paciente ele recupere mais rápido, tá? E o trabalho transdisciplinar, então a gente vê uma diferença aqui entre esses dois. O trabalho multiprofissional é quando eu tenho todos os profissionais, vários profissionais diferentes para assistir o meu paciente, independente deles conversarem entre si ou não. Já o interdisciplinar é quando eles conversam, eles definem o que é melhor dentro das áreas de todos e aquilo, né, favorece o paciente. Quando eu tenho o trabalho transdisciplinar, já é um terceiro ponto, o que seria o transdisciplinar? Se eu tenho uma equipe e um dos membros dessa equipe deixa de funcionar, tá, ou ele não, ele é demitido daquela equipe, por exemplo, e era o único dentro daquela área, né, dentro de uma equipe transdisciplinar, de um trabalho transdisciplinar, os outros membros têm o conhecimento técnico de fazer o trabalho daquela pessoa que não, que não está mais ali, tá? Então, dentro do serviço de saúde, isso é mais difícil de acontecer, a não ser que seja dentro de uma equipe que todos são da mesma área, mas dentro de um trabalho, por exemplo, em equipe, que vocês estão fazendo agora, tá? Todos vocês têm a mesma capacidade de fazer o trabalho, claro, cada um tem a sua função para que o trabalho não fique sobrecarregado para nenhum da equipe, mas se um de vocês desistir do trabalho, os outros são capazes de suprir essa necessidade, os outros são capazes de fazer a função de quem deixou de fazer, mas faz com que também o restante da equipe fique sobrecarregado com as suas funções originais e uma parte da função da pessoa que saiu do grupo, tá? Mas a questão do transdisciplinar é que os outros membros têm esse conhecimento, tá? É importante vocês saberem que situações de desigualdades dentro das equipes favorecem os conflitos, favorecem também que o sucesso não seja alcançado, certo? Como serão essas desigualdades? Deixar situações um ou outro ter um privilégio, situações de hierarquia muito bem definidas, onde a gente não tem uma questão de democracia para a escolha de algumas situações, onde a gente não tem cada um ter um poder de falar, de expressar aquilo que que acha importante, que acha necessário naquele momento para favorecer aquele tratamento ou para favorecer aquele processo de trabalho, tá? Então, quando a gente tem essas desigualdades, isso favorece conflitos, favorece que o sucesso não ocorra com tanta efetividade, certo? Então, é importante sempre identificar essas desigualdades e tentar saná-las. Com relação à intersubjetividade, como eu falei para vocês lá atrás, é o que cada um consegue somar, né, com seus conhecimentos pessoais, profissionais, com seus conhecimentos, suas experiências, aquilo que vocês já passaram, né, e conseguir trazer benefícios dentro daquele processo de trabalho em equipe, tá? Trazer benefícios para o funcionamento da equipe. Ah, eu já, por exemplo, eu já participei de uma equipe que não funcionava muito bem, porque todo mundo queria fazer do seu jeito. E eu tinha muita dificuldade porque eu gostava das coisas do meu jeito. Então, eu tive que aprender nesse momento a fazer com que as coisas entender que as coisas não eram do meu jeito e também não eram do jeito de nenhum deles, era do jeito que a equipe tinha que definir, tá? Era do jeito com que o grupo tinha que pensar. Então, nisso, também você acaba crescendo pessoalmente, você acaba crescendo profissionalmente, porque essa subjetividade de cada um é necessária. Cada um precisa expressar a sua opinião para que aquele trabalho, ele seja efetivo e ele também seja prazeroso para quem está fazendo. Quando a gente tem um trabalho prazeroso, a gente acaba tendo um sucesso mais adiantado, digamos assim, tá? Para a gente finalizar e poder fazer as discussões, tá certo? Eu trouxe essa mensagem para vocês, de Charles Darwin, que é muito apropriada por um momento que a gente tem passado de pandemia e de tudo, né? Na longa história da humanidade, aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar, mais efetivamente, tem prevalecido. Então, se a gente for pensar até nesse processo de pandemia, né? Que, de certa forma, até alguns conseguem, alguns consideram, né? Uma seleção natural nova, uma seleção natural dos seres humanos, acaba sendo, né? Esse processo todo, quem consegue colaborar, quem consegue trabalhar em equipe e dentro desse processo, né? Ser mais efetivo, conseguir bolar estratégias e improvisos, consegue se sobressair nisso tudo, né? Trabalhar em equipe nessa pandemia, se a gente for pensar, pode ser justamente pensar no outro, né? Pode ser pensar no que as minhas atitudes podem prejudicar a saúde do colega, pode prejudicar a saúde de um vizinho, de um conhecido, né? E, e às vezes, improvisar, efetivamente, é favorecer com que aquelas pessoas que estejam necessitando mais, sejam favorecidas mesmo no meio ao caos, né? Então, fica esse pensamento pra que vocês reflitam em casa, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto